O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 5 de abril. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais participaram nesta segunda-feira do evento que oficializou a aliança do Diretório Municipal do PMDB com o prefeito de Teresina Firmino Filho, pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano. Durante a solenidade que marcou a parceria entre as duas legendas, foi oficialmente lançado o nome do ex-reitor da Universidade Federal do Piauí, Luiz Júnior, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de reeleição do prefeito Firmino Filho. Eu fico feliz, o PMDB tem me escolhido para essa reaproximação com o PSTB. São partidos amigos que trabalharam sempre juntos para o desenvolvimento do Brasil e agora estão juntando suas forças novamente para o melhor desenvolvimento da cidade de Teresina. São dois partidos que vieram realmente de grandes lutas, de grandes embates e que estão aí, trabalhando em favor do povo de Teresina. A aliança PSDB-PMDB é reestabelecida após 16 anos. A última vez em que os dois partidos estiveram juntos na administração da capital foi no ano 2000, em que Marcos Silva foi candidato a vice-prefeito. E eu não tenho dúvida nenhuma que com a junção dessas duas forças políticas, que tem expressão política e que tem história aqui em Teresina, que ela reúne todas as condições de ser vitoriosa nas próximas eleições. Viemos aqui prestigiar essa aliança. Nós que estamos juntos com o prefeito Firmino Filho desde o ano passado, já fazemos parte dessa caminhada dele. O PMDB engrandece muito essa caminhada. Mais uma vez o PMDB está alinhado ao PSDB. Sabemos que sempre foram dois partidos onde havia irmandade, foram dois partidos que cresceram juntos, que marcharam juntos em várias eleições. É um momento histórico. O PMDB está unido, apresentando, como eu disse, o ex-reitor da UF, professor Luiz Júnior, que também tem o seu histórico de organização, de coerência. É um nome limpo, é um nome preparado para o debate e que tem contribuído com a vida do nosso Estado e também da capital. É uma coligação normal, democrática. Nós estamos votando no Firmino, porque achamos que o Firmino é o melhor para Teresina. É natural, os deputados, a militância do PMDB, esta é uma coligação que nasce de dentro do PMDB. É um marco importante da nossa campanha, aliás, pré-campanha. O PSDB e o PMDB, todas as vezes que estiveram juntos, foram vitórias do Teresina, nós temos essa marca. Nós temos muita identidade. É uma coligação absolutamente natural. Então, o PSDB é um partido que veio da distância do PMDB. Nas primeiras eleições, nós estávamos dentro do PMDB. Na luta pela democracia, estávamos juntos. Enfim, existe muita identidade. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Mesmo não estando em pauta, ganhou corpo na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, o debate sobre a mensagem do governo do Estado que modifica a lei da Polícia Militar. A polêmica está, sobretudo, onde trata da inteligência da Polícia Militar. Por conta disso, vários policiais militares participaram da reunião, assim como os policiais civis. O deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia Legislativa, apresentou um substitutivo de lei, retirando a parte que tratava da inteligência. Ficando a discussão da matéria para a próxima terça-feira. O que foi levantado aqui pela casa, a partir do deputado Hobbes e outros colegas, em relação à parte que toca na questão da inteligência? Porque, na verdade, já existe um núcleo de inteligência na Polícia Militar e que o governo agora se encaminha para cá uma proposição de regulamentação dentro dessa mesma lei. Qual foi o acordo que nós fizemos aqui? Retira essa parte de inteligência e o governo encaminha para cá depois uma matéria especificamente sobre inteligência. tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Se a Polícia Militar precisa ter uma inteligência, ela precisa ser regulamentada de forma muito clara e evidente. Assim como a Polícia Civil. Mas isso com discussão com um pouco mais de tempo, já que essa é uma matéria muito complexa e muito conflituosa. Então, nesse sentido, o acordo foi feito para a gente retirar a parte que toca em relação à inteligência e manter o restante, porque é importante para a promoção dos policiais militares. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!